Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania Gente, vou passar hoje para vocês aqui uma dica, olha gente, abriu aqui Falenopsis Manhattan Estou sempre deixando aí nos grupos que eu participo a foto dessa planta, a identificação dessa planta Bem bonita, olha essa aqui que linda Essa aqui também eu já identifiquei Olha que plantas lindas, que flores maravilhosas Olha quantas Aqui está sempre florido, né? E é uma graça ter essas plantas floridas aqui no nosso cultivo Olha que lindas Aqui atrás, olha que belezuras Então no meu Instagram também está sempre com essas plantas floridas lá, tá? É só vocês passarem lá É... arroba Gustavo Góes 1 Estou sempre com esse monte de floração Olha que linda isso aqui, branca com bolinhas bem pequenininhas Essa fada Morgana Essa vermelha Red Lava Esse cacho aqui de Sogo Vivem Eu acho aqui é Xialin, Xialin, né? Sogo Vivem é essa daqui, ó Essa aqui, Sogo Vivem O Loli Pop também, olha que linda Olha que linda, sogo dark Muito bonita Essa Big Lip também Uma graça Essa Samba Dalmata também, muito bonita Olha que linda, pelórica Esse vazão aqui também, olha Várias plantas lindas aqui Olha esse vaso E essa aqui eu não me canso de mostrar para vocês, né? Que é a que eu tenho com mais flores Algumas pessoas gostam de ficar me perguntando A questão de tamanho de vaso, né? Porque tem muita gente que faz vídeo E fala que Phalaenopsis É uma planta que não pode estar em muita umidade Só que a gente sabe que Phalaenopsis gosta de umidade, né? Se você não quer ter problemas com plantas na umidade Não é o tamanho do vaso Que vai identificar para você Se você tem muita umidade no vaso ou não O que vai mostrar para você Se você está com muita umidade É o substrato que você vai escolher para plantar a sua planta Então independente do tamanho do vaso Você pode colocar num vaso enorme Mas se tiver um substrato bem drenado Esse substrato ele não vai segurar a umidade Então não é o tamanho do vaso que vai te indicar aí Se você está fazendo um plantio correto ou não O que vai fazer é indicar aí a quantidade de regas que você dá para essa planta E dependendo dessa quantidade de regas que você está dando para essa planta É o substrato que você está usando para plantar essa planta Então independe aí do tamanho de vaso Eu tenho plantas em vasos enormes Que estão em substrato bem drenado Está dando super certo Essa aqui que eu trouxe para recuperar o tamanho do vaso Olha, e ela está no substrato drenado Ela não está molhada Ela deu até um cakezinho aqui E o que importa ali Lá dentro só tem só pedra brita e argila expandida Olha esse vaso enorme Olha essa planta Ela não está bonita Ela está florindo aqui Ela não vai estragar Porque o vaso dela é grande Porque a planta é grande Mas dentro está só pedra e argila expandida Então não tem como apodrecer essa planta Por conta do vaso Sem essa história de que você vai ter que colocar a Phalaenopsis num vaso pequeno Porque você só pode ser num vaso pequeno Porque senão vai apodrecer Gente, o que manda aí é quantas vezes você vai regar E o que manda além disso é que substrato você está usando Se você estiver usando um substrato que drene bem a água Independe aí o tamanho do vaso Olha esse aqui Esse é um dedobro gatum Isso aqui há bastante tempo Está dando um broto aqui Está só com pedra brita Olha o tamanho do vaso Vai ter problema para ele? Não Porque assim que eu jogo água aqui nesse vaso Por ser só pedra Ele já vem E ele já seca Então tem muito disso aí Não adianta você ficar se prendendo a negócio de vaso O melhor vaso que você tem para plantar a sua planta É o vaso que você tem Agora o substrato é que você tem que ficar de olho O substrato Que é a alma do negócio aí Vou fazer mais um replante aqui Essas plantas ainda estão aqui para replantar Que eu estou replantando junto com vocês Hoje eu vou usar esse vaso um pouco maior Para falar do que eu estou falando para vocês Aqui no fundo eu coloquei esse furo E o que eu vou usar para plantar? Argila expandida e pedra brita E aí independe do tamanho do vaso que eu tiver Vai dar certo Eu posso colocar nesse vaso pequeno? Posso Então até os vasos aqui já prontos Mas eu resolvi fazer nesse vaso grande aqui Para poder exemplificar para vocês aí o motivo Eu vou plantar uma planta só aqui Vou colocar já argila expandida Pedra, o que você tiver aí Para dar uma altitude aqui na minha planta No meu vaso Já vou colocando tudo aqui Deu altura O substrato é bem drenado Isso aqui não segura a água Você molha e seca Então é assim que tem que ser Vou pegar essa planta Que ela é bem grande Vou tirar essa parte de baixo Que já está secando Vou colocar ela aqui Não tem erro E agora eu vou completar Com a pedra brita Só completando Pedra brita Eu posso completar com argila expandida Mas como eu estou sem Vou completando aqui com a pedra brita Só para poder segurar A minha planta Depois que a planta estiver presa A pedra brita Ela segura bem A planta no vaso Prontinho Já está plantado Sem Plantada Num vaso grande E num substrato bem drenado Só mais uma tombadinha Para não juntar água Na roseta foliar O que você tem que garantir aqui É que a sua planta esteja presa Quando você olhar aqui E a sua planta estiver presa Você não precisa entupir Esse rizoma aqui não Você coloca as coisas Em cima das raízes Para que as raízes Fiquem presas No vaso Está vendo A planta estando presa No vaso Você não precisa Você vem aqui E você vai retirar Aqui o que tiver Nesse localzinho Onde nascem as raízes Para não ficar sufocado Tá Então essa planta Vai ficar aqui No local onde Já replantei essas outras Tudo daquela caixa Tudo aqui replante Que eu fiz com vocês Olha essas da madeirinha A raizinha já está aqui Acostando na madeirinha Está vendo E ela vai muito rápido Por que? Porque você rega todo dia Uma planta que é plantada Em substrato bem drenado Você fica livre Tanto para deixar ela na chuva Ela pode pegar bastante chuva Que ela não vai amarelar Que ela não vai apodrecer Não vai apodrecer Substrato de pedra E argila expandida Não apodrece nunca Um replante desse aqui Num vaso desse Você não precisa replantar nunca mais É uma planta que vai ficar aí para sempre Você não precisa mais retirar Então ela está livre para enraizar E a vida toda Sem você ficar com aquela preocupação De ficar retirando planta do vaso Replantando novamente Como está na pedra brita E na argila expandida Ela pode pegar chuva Que for Passar dias pegando chuva Que elas não vão apodrecer E essa planta vai adorar estar aqui Porque você vai molhar todos os dias Como essas plantas não tem esfagno Você tem que molhar todos os dias Você vai conseguir molhar essa planta todo dia E você vai ter certeza De que essa planta vai secar todos os dias Então não tem o problema De dar podridão mole Apodrecer raízes Queimar folhas Porque a água é parar há muito tempo O excesso de umidade também Queima as folhas Então quando você faz isso Você coloca um substrato bem drenado Você garante que a sua planta Vai ser bem cultivada Sem falar que a pedra brita E a argila expandida Não tem aquela situação porosa Que segura aí Os sais dos adubos Toda vez que você molhar Esse substrato Vai lavar Então toda vez que lavar Vai estar retirando o excesso de sal Que é acumulado aí Por conta dos adubos químicos Que a gente coloca Então tem um monte de benefícios Você plantar num substrato drenado Um substrato inerte Um substrato que não apodrece No caso pedra brita Caco de tijolo Caco de telha Eu sempre falo Que o substrato melhor É aquele que você tem E aquele de fácil acesso Para você Uma pedra brita Uma argila expandida Não diria tanto Porque em alguns lugares São mais caros Mas uma pedra brita Você encontra em qualquer lugar Uma telha Para você quebrar Um tijolo Para você quebrar Em pedacinhos pequenos Você vai encontrar Em qualquer lugar Pedaços de madeira Em todo lugar tem Às vezes você pega Até de graça Num material de construção Num resto de construção Aquele telhado Que você teve que trocar Aí na sua casa Guarda todas essas telhas Caco de cimento Tudo isso Vai bem para a orquídea Porque você vai poder Regar mais E ela enraiza Assim Qualquer coisa Dessas coisas de construção Ela vai enraizar Em caqueira de cimento Em pedra brita Em caco de telha Tudo isso Ela vai enraizar Muito bem E vai ficar Uma planta Bem bonita Porque ela vai estar Num substrato Bem drenado E ela não vai mais Correr o risco De apodrecer Aí Tá bom Esse foi o replante De hoje O videozinho de hoje Espero que vocês Tenham entendido Se vocês gostaram Curtam Se inscrevam Compartilhem Deixem aí Nos comentários O que vocês acharam E eu estou sempre aqui Para fazer vídeo Para vocês Para esclarecer Todos esses problemas Sobre o cultivo De orquídea Tá bom Fique com Deus Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Pessoal Beijo Tchau Olha Tá nascendo Um bem foco Aqui no alto Olha esse Mini oncídio Tá cheio De flores Tem mais aqui Duas hastes florais Três hastes florais Para abrir Tá bem bonito Olha Essa haste Tá começando a abrir Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau